O Brasil irriga 8,2 milhões de hectares irrigados, sendo que desses, 5,3 milhões de hectares são feitos com água pura, enquanto outros 2,9 milhões de hectares a irrigação é feita com efluentes industriais, uma água de reuso. O Brasil, nos últimos 10 anos, tem crescido a média de 200 mil novos hectares a um ano. O ano passado, fechamos com 249 mil novos hectares irrigados. Em 2021, temos a expectativa de superar o melhor ano para a agricultura irrigada do país, que foi o ano de 2013, quando incorporamos 270 mil novos hectares irrigados. E qual a nossa área potencial? 61 milhões de hectares era o número que tínhamos até 2020, quando novos estudos coordenados pela equipe do professor Durval Dourado Neto colocaram como 53,4 milhões de hectares o nosso potencial para a agricultura irrigada, ou agropecuária irrigada. O que difere dos dois estudos? A revisão. O fato de que 53,4 milhões de hectares é a área potencial para a agricultura irrigada, sem que tenhamos que derrubar nenhuma árvore. A região sul do país tem um potencial de 8,6 milhões de hectares. O estado do Paraná fica com quase a metade dessa área potencial. São 4,1 milhões de hectares a área potencial para a agropecuária irrigada no estado de Paraná, sendo que 2,8 milhões de hectares seriam relativas à área classificada como de intensificação. A área onde a agricultura já existe, tem um bom nível técnico, e a incorporação de sistemas de irrigação traria uma segurança hídrica que levaria a uma estabilidade de produção todo ano, tirando o efeito climático que tem prejudicado de sobremaneira o estado do Paraná, especialmente esse ano a safrinha foi terrível. E o Paraná irriga pouco. E a pergunta que se faz é por que os agropecuaristas, os produtores de alimentos, não investem em sistemas de irrigação? Primeiro, pelo regime chuvoso total, que tende a enganar. tende a proporcionar a sensação de que a chuva vai vir na hora certa e no momento certo e na quantidade adequada. O que não tem acontecido. As chuvas convectivas, que nós aprendemos lá quando jovens, seriam as chuvas de manga, estão cada vez mais frequentes. E, portanto, um trabalho de conscientização, de convencimento, para que haja uma ampliação da área irrigada, não só no estado do Paraná, em todo o país, que reconheça a potencialidade e efetive esses investimentos, é altamente desejável. Legenda Adriana Zanotto